A gente vai ficar embora. Vai ficar um conjunto bonito. Talvez mostrando aí perceba Que a realidade é bem diferente Agora ele está ganhando todos os prêmios Quem? Luiz Inácio Lula da Feminina Lula da Feminina Olha, 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 olha. 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 Olha, 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 olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, olha. Legenda por Sônia Ruberti